Fala pessoal, beleza? Nesta aula a gente vai melhorar um pouquinho a parte de validação da tela de visualização. Bora para a aula então! Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu comentário. A gente ficou com um problema na tela de visualização, por exemplo, se o usuário chegar aqui e fizer isso aqui, ele não passar o código, vai dar um erro na linha 17, ok? Na linha 17 então do estado visualizar, ok? Por que? Porque ele não está passando o código. O que eu vou fazer então? Eu vou começar aqui o código com vazio, começar com vazio, assim como todas as variáveis. E aí eu vou fazer um if aqui e vou mudar esse comando aqui dentro. O que eu vou testar aqui nesse comando? Eu vou testar se o get não está vazio. Eu vou testar se o get não está vazio. Então aqui eu testo, se o get no caso não estiver vazio, o que eu faço? Eu pego o código, ok? Então eu pego e transformo ele, capturo o código aqui na variável e depois eu vou para o outro if, ok? Então agora se eu testar, se eu testar, aí ó, agora ele parou com esse erro. Ficou um pouco parecido, pessoal, aí quando eu passo ele faz certo. Quando eu não passo nada, ele fica tudo branco e se eu passar um código inexistente fica só o código. Então aqui código, por exemplo, igual 40. Fica só o código 40 aqui, ok? Outra coisa que eu esqueci de fazer também foi a liberação dos recursos. Se vocês lembraram de me inserir, ó, no final dele, ó, eu tenho esses dois comandos aqui, ó, que limpam para mim a memória, ok? Então aqui, ó, ele fecha o comando e aqui ele fecha a conexão. Eu vou precisar limpar esses daqui também, pessoal. Ah, professor, mas não deu certo, tá? Só que se você continuar rodando, 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 uma hora a sua aplicação trava. Então é importante, então, depois desse if aqui, ó, eu liberar os recursos. Então lembrando, esse daqui, ele libera o comando, esse aqui libera a memória referente à conexão. E tem também a liberação de recurso do resultado, ó, do resultado também, ó. Ok? Então eu preciso também fazer essa liberação. Então eu preciso fazer aqui, ó, a liberação também do resultado. Então eu liberei a memória ocupada pelo resultado, liberei a memória, os recursos utilizados pela execução do comando e liberei a execução dos recursos utilizados pela conexão. Normalmente fui exame, se você esquecer, não é que vai dar problema. Sua aplicação vai travar um momento por saturação de recurso, ok? Tudo bem, a gente tá num efeito didático, vai ser difícil ela travar mesmo, porque a gente tá testando somente com um usuário. Mas se um dia você hospedar e você não lembrar de liberar os recursos, depois que ela rodar por um espaço de tempo, com certeza o seu servidor vai travar. Vamos testar agora então aqui, ó, vamos testar, ok? Então eu vou buscar aqui, ó, o código 1, é certinho, ó. Ele fez e fez a liberação dos recursos. Beleza, pessoal? Com isso a gente termina então a parte referente à visualização. Fico devendo agora a exclusão e a edição. Abraços, até a próxima.